Música Prepara-te, ó igreja, o tempo está fendando Tudo já nos mostra que Cristo está voltando Os reais são muitos evidentes, podem ver Quem é salvo, o homem, serva tudo acontecer Quem não manda reino, em nação contra a nação O mundo está seguindo os passos pra destruição Grandes terremotos, fogo e pestilência Ao medo do pecado, frieza no coração Porque o conceito de pecado está banido Na mente que muitos querem, da bênção que sofremos Tempo fica errado e errado fica certo Querem concluir a igreja no arrebatamento Mas quem é lavado pelo sangue de Jesus Não se contamina, tem as mágoas para a cruz Manda ouvir a igreja no arrebatamento Manda ouvir a igreja no arrebatamento O que vocês conhecem? Porque o que vocês conhecem? O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL